Beleza, é agora, hein. É agora, hein. É agora, Last of Us, meu Deus. Caramba, é o vilarejo! Será que ele vai poder andar aí, ter essas coisas aí? Vai andar de cavalo? Será que vai ter isso também? Você anda de cavalo num, mas não tem muito o que fazer com isso. Eita, eita! Por que que ela tá com a... Por que que ela tá com a máscara de gás? Ela é imune? Você vem de volta. Dino, onde você está? Caraca, que tensão, cara. Puta merda. Get off me! Please stop! Nooo! Nossa, tudo arrebentado, Ellie. Ô, Tommy! Ô, Tommy! Eu tenho que terminar. Nossa, que coisa linda. Você não tem ideia do que você está indo. O que você está fazendo? Você não tem ideia do que você está indo. Você não sabe quanto grande esse grupo é? Quanto armado? Eu não me importo. Você não pode parar isso. Caraca, monstros novos, hein. Não parece ser o Bloater. Nossa. Nossa. Será que é o Joe? O que você está fazendo aqui? Puta, que perigo! Caralho, me arrepiei todo, bicho. Olha isso, cara. Caralho, Joe. Tá aí, irmão. 21 de fevereiro, porra! Vamos lá! Os rumores estavam certos. Os rumores estavam certos. Os rumores estavam certos. Ela está toda arrepiada, bicho. Nossa. Nossa, incrível.